É bom ter alguém que faz o melhor por você. A construtora Tenda, por exemplo. Você quer conforto e segurança? A Tenda tem. Quer prestações que cabem no seu bolso? A Tenda tem também. Quer facilidades do programa Minha Casa Minha Vida? A Tenda oferece. Quer se livrar do aluguel? A Tenda tem a chave. A Tenda é assim. Todo dia faz de tudo pra você realizar seu maior sonho. O sonho da casa própria. Tenda, fazendo o melhor pra você. Tenda, fazendo o melhor pra você realizar seu maior sonho.